E com transações mais rápidas do que você na cama, Rei dos Coins oferece praticidade e agilidade na hora de você comprar a gift card e coloca a cash no joguinho. Falou em gift card e cash em jogo é na Rei dos Coins, link na descrição. E pra você que gosta de energético e tá querendo economizar, chega a hora de você conhecer a Rock's Energy que são energéticos de sabores variados, inclusive tem dois sabores meus, o Laranjada Larapia e o Confusão Larapia com 15% de desconto se você usar o cupom LARAPIA em toda a linha Rock's. Então já sabe, tá querendo economizar e pegar energético de diversos sabores só no Rock's Energy. Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista só usando as camisas do SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja, loja.com.br barra SMzinho. Já entra e fica de olho em todas as coleções, lembrando que a gente sempre tá renovando e não perca nenhuma promoção. Já clica aqui na descrição pra ficar ciente. Pega o livro pra mim, Imbura. Aí você... Aí o... E o Jabu... E eu... Vamos completar a quest aqui. Meu Deus do céu. O melhor é... Alguém foi no chat do Ibu. A última mensagem do meu chat. O Ibu é tão humildo que vai de cinema gravar o Penheimer pra gente. É só apertar alto que tu viu que tá no chão, satanás. Filha da puta, filha da puta, ladrão. Gababu, velho. Gababu, West, não usa essa pedra, não. Abra uma porra, cara de tua boca. Mano, o grupo inútil tem que morrer. Eu vou curar mais ninguém. Vai, Nona. Cada um por si nessa bosta. Que porra, Nona. Não, não. Vem, Nona. Não vem com isso aí, não. Bandido. Não vem, não. Fica brigando ainda. Jabu e Vitor. Os dois mais cocô do grupo. Os que não servem pra nada. Pra nada. Como não? Eu fiquei... Ibura, ele tá te batendo. Eu tô tentando fazer a quest, mas ele tá me empurrando aqui. O Vitor tá te matando, Ibura. Canhão. Tá vendo aí, Zafa? Pra mim já deu. Amei o livro. Tá vendo o que ele tá fazendo, Zafa? Pra mim aqui já deu. O Vitor ficou de bagunçar, cara. Por isso que o Cris fugiu. Começou de bagunçar, velho. O meu moleque morreu. Que missão? Quando eu fui ver, eu tava nu, velho. Tava nu, velho. Zafa. Tá comigo não, velho. Finalmente faltou. Mais duas horas que eu tô gritando nesse livro. Finalmente usou essa bosta nesse livro. Com palavras que você não entende. E algo... Se cocou. O Ibura, né? É. Meu Deus do céu, hein. Mas o Ibura talvez não tava me escutando, porque vocês dois não param de gritar sobre um outro perdido. Os caras que não estavam ouvindo, os caras não param... Meu dinheiro! Ele é... Mas a Pouca me roubou, rapaz! A Pouca me roubou! 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 Não, eu não fiz nada. Vou sair desse lugar aqui, cara. É, a gente já viu que você não fez nada. Esse é um dos problemas mais sérios, seu. Mas nada com nada, o tempo inteirinho. Que isso, Zé. Vou vir a boa parte. Só tem um amigo aqui, você tá falando essas coisas, velho. Pelo amor de Deus. Tem alguma coisa pra dar bondes aí? Dar bondes no quê? Cadê você? Não dá rola, gente. Pura essa porra aí, velho. Sabedoria. Você tá lendo esse livro ainda? Olha aí. Nossa, que cagada. Ô, porra. Ele não faz nave não, meu velho. Que bom da porra, velho. Só ali. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Grilado. Obrigado pelo superpresente. Por Ricardo, meu gay. Tamo junto, velho. Poxa, nada disso. Só foi esse livro tocar fogo. Tô na dúvida aí. Fecha o livro ou vai um? Bora pra cima. Bora ver, velho. Cara, é 20, meu irmão. Mas isso aí, ó. Tirou 18 e passa, pô. É. Deu 15, velho. A gente vai brigar com o Tinhozão. Quer apostar, velho? Falar novamente, bora. Aê! Ha-ha! Minha nova, meu amigo. Meu amigo, aqui é o Librarian. Fala aí, meu parcerio, o que que tem aí? Os glicos virem, marca com runa. Poder, não sei o quê. Seu futuro trombando com o poder. O fogo se abriu. Você parece que você tem visto. Que progredimento que você tem visto dentro de você. Você não deveria ter conhecido. Tem quest pra caragueiro. Tem um monte de quest pra fazer. Caramba. O segredo não é que eu vou aprender alguma coisa aí. Por que eu tô na beira do abismo aqui? Libere o tomo antigo. Os cara tava tentando jogar aí bura. Vamos lá fazer a missão do Zanfa agora? Vamos lá da sereia, cadê? Eu nem sou amigo de vocês. Agora Zanfa, onde é a sereia? Nem sei, velho. Tem porra nenhuma. Vamos a sereia ou esses três lork aqui grandão? Foda-se. Vamos, Zanfa. Esse bicho vai ficar de peitinho que a gente perdeu um tempo do cara aí pra poder jogar. Zanfa. Ô Zanfa, a gente vai jogar ou não vai, Zanfa? Ô Vitor, olha o cara que você matou aqui. Cadê? Mudou o negócio aí, ele caiu aqui ó. Como é que eu saio daí? O cara aqui ó, barcos root. Como é que eu saio daí? É só subir numa corda aí, Zanfa. Eu tô achando essa pele essa corda, velho. Zanfa, onde você tá indo, Zanfa? Zanfa. Esse bicho, pô. Esse bicho, pô. A moral, velho. A moral, velho. Cadê a corda, hein, Jabu? Na moral, velho. Na moral, em cima da tua cara tem um espaço pra sair na mão lá, velho? Não vai. A moral, a gente faz um clube da luta lá pra tirar de festa ou não sai amigo de boi, né? Ah, eu vim aqui pegar as groselhas que eu falei desde aquela hora que tinha aqui. Agora nós temos suprimento pra caralho pra dormir vários dias. Tô indo aí pra te ajudar, meu amigão. Calma aí. Não, não quero ajuda sua não, Jabu. Eu quero que você pare de fazer merda. Fala a boca. Vê que item tem esse cara aí, pô. Cadê a subida dessa merda aqui? Vem pra mim, vem pra mim, burro. Cheguei, cheguei. É no baldinho, né? Time, vem pra cá, Zanfa. No baldinho, o gate. Tô subindo, tô subindo. Ah. Não vai aí não, Jabu. Cheio de bug e biro aí. Eu tô indo ali não. Cheio de bug e biro. Você não dá conta não. Você não tá nem pronto pra isso. E a gente vai matar aqueles bichos lá, os meninos. Imagina que tiver todo mundo aqui. Olha, eu tinha duas poções, viu, Jabu. Não é pra um lado não, mas... Não. É a taxa que você me roubou. É a taxa, né? Oh, mais suprimento, oh. Que poção, Victor? Você que roubou. Não entra aí dentro, viu, Jabu. Não, não. Ficou aqui, Zanfa. Ficou aqui, oh. Caixote de madeira, oh. Que que tem aqui? Oh, madeiro. Terlado. Eu só fiz porque eu achei muita gente da sua parte, velho. E o merendo? Cadê? Aprendei a pular nesse jogo e burro. O resto é tranquilo demais. Não, a ferrou ele não importa, pô. Se nem me disse. Oh, o portão do senhor Baldur tá a oeste daqui, tá? O portão do senhor Baldur. Mas você viu que aqui tá... Tá tudo destruído daqui, né? Vou aí não. Jabu, 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 Jabu. Voltando, vem voltando. Ozan. Oi. Eu posso dar uma mijada rapidão? Não, Victor. Vai, 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 vai. Vem, vem, vem. Pera aí, viado. Vem, 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 vem. Vem chegando, vem chegando. Vem, vem, vem chegando. Tem que ter a parada de risco da forma, velho. Chego já. Um pouquinho, Orest. Tem uns bichão ali, e aí? Então, é isso. Nós temos que cagar na cabeça deles, velho. Só que são três bichos level quatro. Pera aí, eu vou pra parte de cima aqui pra pegar um high ground aqui. Por que que esse cachorro tá com você, Jabu? Não sei. Eu falei com ele lá na... Ô, Jabu. Eu falei com ele lá e apareceu aqui, ó. É, seu cachorro, velho. Também tá se falando da comida lá, hein? Convocar familiar. Coçada. Eu convoquei ele. É, boa. Agora vai, merda. Tem o cachorro lá no meio pra tomar paulada. Morrer com cinco de vida. Ele não vai morrer. Não, não vai. Vai, não. Não, não vai, não. Não vai, não. Ele não. Ele não vai atacar, não, gente. Vai, não. Ei, bicho. Os bichos é nível quatro, velho. É isso mesmo que a gente quer. A gente tá errado aqui, Zanfa. Não tá, não. Agora, agora, assim, a gente tá... Falta, pra mim, falta 309 de XP. Se a gente fosse matar todos os goblin ali em vez de peito e caçar um... Tem quatro caras ali, Zanfa. Caçador. Dá, dá, dá. Dá pra matar. Tem que parar de chororô e matar. O possada vai ficar aqui atrás, ó. Oxe. Aqui, ó. Lá ele mil vezes. Tchau, possada. Bora, bora, bora. Olha o Vito. Bora, bora, bora. Foda-se o Vito, bora, bora. Ó. Tu vai estartar? Não, agora não. Meu Deus, vapa. Quem estartou já? Quem foi? Você invocou o bicho, eles viram o seu bicho. Eu invoquei ninguém. Meu bicho tá invisível. Mas... Então é o Jabu. É o Jabu. Eu não tô nem com o Pati ainda. É o Jabu. Olha lá. É o Jabu. Olha lá. Mas eu tô atrás de você. Como que me viram? É... Não, agora tudo sou eu, velho. Tudo sou eu. Não. Deve ser. Cheguei, velho. Vai ter amigo. Não. Vito também, velho. Só vem, Vito. Só vem. Aqui. Lasquei um alijabo. Foda, velho. Dei-lhe a dentada. Eu cheguei agora, velho. Masca carne. Esse é o Gnoll caçador. É isso. Só para. Presa Gnoll e Errorgúmeno, né? Tá. É a mão nesse aqui. 55. 60. E 60. Ah, mano. Errei essa merda. Puta que me pariu. Eu vou rir. Isso é um caralho. Eu vou ver esses caras. Pra lá, velho. Olha esse anel. Olha a armadura desse anel. Os caras estão brigando em contra a Ziena de novo, velho. Voltou aqui. Filha da puta. Porra. Boa. Porra, caramba. Pichu peleta da praia. Da porra. Ai do meio, porra. 60%, velho. Boa. Vou deixar o bichão colado com isso aqui, que é a arqueta. Porra. Correu. Eu corri. Como é que é, velho? Como é que... Vai lá. Vai, Vitor. Olha o bicho aí. Não, isso aí é o vídeo da gente. Isso aí é o vídeo da gente. O problema é isso aí, ó. O bicho chega, vem o Wakanda Forever ali. É. Vai, vai. Vai. Tá matou? Tá matou? Na cabeça. Tá desorientado isso aí, ó. Ih, rapariga O que eu acho foda O que eu acho panga nesse jogo é essa parte Você usou uma habilidade, você tem que descansar Pra usar de novo o outro, velho Mas o certo é esse mesmo, porra Porra, eu dou uma pancada Que é porrada normal, velho Meu Deus, velho Olha lá O significado do boneco é que tem Olha o frenêzinho Olha o Jalbo, vai derrubar aí, velho Fica peste Irmão, bate no pidão aí, velho Bata primeiro, Vitor Porque eu vou empurrar ele Tem outro golpe? Tem ou não, pode ir Então chamou o defesa Meu Deus, velho Você bateu no seu próprio bicho e ainda deu erro crítico O garçado deu, né? Aqui acertei Não empurra não, animal Aí o bicho saiu do rolê Não, não, não Não empurra não, velho Não, vai, vai, vai É burro Pega ele, pega ele, pega ele Pega quem, velho? O cara daqui, velho Ninguém quer te matar uma oportunidade não nessa porra, não Caralho, mas o bicho tá morrendo em três de vida E você empurrou ele pra longe O burro ataca de longe Um abraço pro diabético Morri, 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 eu morri Ainda bem que o bicho é burro, velho Olha aí Olha aí Rodô, falta só do lado de baixo, né? É Se bater nele eu vou lá Tomou Vem lá Puta que pariu, velho Tem cachorro ali embaixo, viu? Depois, viu? Logo depois Rapaz, esse aí O bicho é magoante, viu, velho A luta morrou Aí, ó O que a caldinha de hiena dava, velho? Ela faz alguma coisa, não, velho? Não me diga Dá licença aí Ô, time Como é que esse cara tem, velho? Aquelas hienas ali a gente tem que matar logo, velho Vem Vem Ela Solução alquímica Porção de velocidade você pode fazer Combine três Opa Oi Cadê a sereia? Não, velho Nossa É, virou tudinho hiena ali Tem um... Um túnel aqui, ó A caverna Virou tudo hiena, velho Volta aí que deu bobo O quê? Cadê os meninos, por? Meu Deus, brigaram aqui, ó Tá brincando pra andar com uma porra Brincou, velho Brincou pra cá Tem um aqui, velho Isso daí você mata, porra Pra caralho Mato Tá perto, né, velho Vou tomar essa porra Peraí, peraí, peraí Calma, 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 calma Calma, calma, calma Nossa senhora, lá em vem Boba séria Lê em vem Segura, Vieto Segura, tá? Ô Jabu, tu tem ataque em área, né, velho? Tenho Dá pra vir aqui ainda não Atacar aqui em área aqui, ó Mas por que você quer que eu faça aí? Não, é porque aí, assim Ó, ó, ó a pergunta Ó a pergunta do Lula É foda, né, velho? Por que você quer que eu ataque em área, hein? Não, vou morrer aí É porque ele acha bonito Calma aí, vou ver se eu consigo chegar aí, pô Sai daí, Vieto Sai daí, Vieto Afasta Vieto Peraí Vieto, afasta Tem como afastar não, Zanf Tem como afastar não, Zanf Tem que erra, velho Vieto, afasta Tem como afastar não, viado Afastaaa Tem como afastar não Vieto é tanque, pô Se eu afastar, eu vou tomar quatro oportunidades Zecu Tá, então vou te curar aí, ó Beleza Tá novinho, Vieto Tá novinho, Vieto Tá novinho, Vieto Menino Tá novinho, Vieto Tá novinho, Vieto Quebrou a concentração de alguma coisa E saindo que a gente foi onde, pô Eu Fui eu Já vou, já vou, ataque rapa menino Aham Tá A hacker dá um balão na gente ali, hein Morreu aí Morreu aí Morreu aí Ó Morreu aí, ó Agora falta o gargalinho lá atrás Aí ela Aí ela tá vindo aí, ó Ela deu disparada, pô Deixa ela vir Tá na merda ali Tá, eu vou olhando aqui pra ver se tem ouro enquanto isso, tá? Ó Ó Eu acho que ele não tem nada, acabou de nascer Não, mas eu peguei tudo aqui, fica tranquilo Vamo, vamo, vai lutando aí Ah Passando o turno aí Falta vocês Fica baladrão, velho Ó o cachorro O cachorro já cai com um baú cinza, meu irmão Tá uma travação do caralho aqui nesse canto, velho Ei, tô escutando o barulho Tá rindo aqui, ele tá roubando, velho Tá rindo aqui, ele tá roubando, velho Tá rindo aqui, ele tá roubando, velho Eu tô brebando com esse time só perto de roubar, velho Eu tô roubando no cu, velho Quem? Conversa com esses mortos aí, bom Ei, 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 gente, tem gente, tem gente, tem gente Onde você tá, Bora? Aqui em cima tem mais hiena, velho Cuidado, tá? Vamos Pegar onde ele foi, velho Porra Ei, subiu de nível, subiu de nível, subiu de nível, subiu de nível Subiu não, ninguém subiu aqui não Só que falta um pouquinho aí Só você Aqui falta bastante, hein Desculpa aí, então, tá? Falta 64 XP aqui, tá? O tu com a magia, um talento Ah, tem uma caverna aqui, eu vou ver o que que tem lá dentro Não, o Jabu lembra que nós decidimos que você não faz nada? Vem, vem, Zan Vem, Zan Vem, Zan Tem que tut aqui, Zan É aqui Oh, oh, oh Eu entendi como é que funciona a multiclasse aqui, viu? Aham Como é que funciona? Quando você subir de nível, no lado do tipo, adicionar classe de alguma coisa Você escolhe, tá? Tem um machado cruzado pra qual você quer ir Entendi Eu tô aqui, ó O meu é... É só porrar da areia É só porrar da areia Ó, tem um bicho regeiro aqui Ó, o que que será que significa isso aí? Significa que o bicho ali, Zan Fé nível 5 Mano, meu FPS tá caindo pra porra Eu não preciso de nenhuma atenção agora A ordem dos deuses estão me assistindo Tem muita coisa aqui Tem muita coisa aqui Tem muita coisa aqui Tem muita coisa aqui Falha na percepção aqui, ó É uma merda Eu não vou lá não, cadê meus amigos velho? Eles estão meio... Meio fraquejando Por que eles não vêm aqui? Onde vocês estão? Cadê aquele... Aquele menino que tem que salvar lá dos rafos? Ah, eu sou aí você, meu gostoso Isso Ah, tá aqui Obrigado pelo oitavo mês, Gui Vai tu, filho de rapariga Olha, eu vou lá na... na... na cidade não vender os negócios Na saudade Ah, agora? Poxa, eu posso voltar pra cá agora qual quiser, Jabu Não vai vir aqui não? Ajudar a Luchaça e essa caverna? Ó, tem aí, ó Caça em fé, ó Caça em infra Acho que esse é o esquema aqui, hein Aqui é Gente, vamo brigar, vamo brigar, véi Vamo brigar Vem com quem? Tem a espaço e magia Aqui, véi Toda hora vocês querem parar e ficarem... Ai, nossa, velho Eu tô querendo brigar, Zafa Olha, item, nossa, item Ai, nossa Pegar meu ouro Olha, item Eu tô querendo brigar, Zafa Você que não quer Vamo brigar, véi Eu tô querendo brigar e você não quer Então vamo brigar? Vamo Olha onde eu tô Vamo brigar Beleza, por que a gente não vem aqui na caverna? Por que a gente não vem aqui na caverna? Cadê? Vamo brigar? Tem um guerreiro ali com 110 de vida, rumo Cadê? Meu Deus Catou brigando na tricia Level 5, véi Vitor, você vai morrer aí Mas não aguenta isso aí não, Vitor Boa, vitor Boa, vitor Boa, vitor O Jabu, vitor O Jabu, vitor O Jabu, o Jabu, o punhado com chicota aí Foi o Vitor, véi Ah, mano, o Vitor, véi Eu tô em cima de uma pedra nada a ver, Bâncio, véi Ah, não É um bom rio aqui Vai, vai Vai, reload, reload 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 Vai Olha, ele é guerreiro de duas espadas De uma espada Ah, Vriabu, se importa na porra da tua gameplay aí Tá começando bosta Reload Tem uns caras ali, ó O Hogan e a Olipo Que que é isso? É macaco, véi Vocês ouviu? É o lobisomem do Pix, véi Gui Reload Cadê o Mura, véi? O Mura tá mutado, né Não, pô, eu tô ganhando level aqui Mas e a gente aqui? Cadê os amigos? Sofrendo com o lobisomem do Pix Deixa eu terminar aqui, porra Eita porra, os caras erram ali Meu Deus, morreu Eu vou embora Eu vou embora Mas eu vou ver, eu já posso fazer Joga as pedras ali, já Isso, eu vou embora Isso, eu vou embora Eu tava, eu tava... O que foi isso, caralho... Eu tava... Calma, o bicho, o que foi isso, véi O BÂNCIO, vai correr Ele gritou comigo e eu gritei com ele, véi Vai correr, vai corrê, ele vai correr pra caralha Puta, metendo um loucaço em mim aqui, velho. Tô num ácido, Victor. Oh, velho, meu Deus. Esse bicho, velho. É panga de mano, bicho. Panga do caralho. Véi. Cadê o graxo? A gente precisa de graxo, velho. O Jabu, tu não vai fazer nada mesmo. Cara, tu não vai fazer nada mesmo. Passa o turno, velho. Eu já passei. O Zanfa. Ah, aqui, ó. Esse aqui, ó. Calma. O jogo vai longe, velho. Ai, ai, ai. Que? Que? Conectou, conectou. Que foda que coisa, hein. Se o win vai voltar mesmo, hein. O que você fez, Victor? Nada, velho. Ele conversou comigo. Ele é parceiro. Caralho, proibiu. Esse brilho aí. Algo dentro de você tá se agitando, Victor. Toma cuidado. Olha aí, ó. Elite, sabedoria. Eu tenho bastante sabedoria. Pode ser eu. Só dois, mano. Qualquer um que eu tirar, dá 100. Tirou quatro. Nossa senhora, velho. Quase perde. Caralho, hein. Caralho, hein. Saciedade. Ih, eles viraram amigo, conversar com eles, velho. Ah, velho. O Vitor tá brigando, velho. Ah, velho. Quem bateu? O Vitor, velho. Foi o Vitor, velho. Como é que eu bati? Eu só fui descer, velho. Meu, o que vocês estão fazendo, velho? Eu tô do teu lado, velho. Foi a chama do... Foi a chama, pô, do bicho, velho. Só pode demorar, velho. Vai, volta, vai, volta, 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 vai. O pior que foi isso mesmo, velho. O bicho pegou fogo e ficou puto, velho. Pior que a nenhuma tá lá. Sofreu dois danos de fogo. O bicho pegou fogo e ficou puto, velho. Ah, vai tomar no cu. Volta aí, vai. Vamos do começo. Não, não, não. Volta o quê? Volta o quê? Volta uma porra. Volta o quê? O bicho pegou fogo e ficou puto com a gente, por quê, velho? Ele que se lasque, velho. Agora tá. Quem é level seis, velho. Quem é level seis? O boys. Nós cinco. Isso aí mesmo. Vitor, é melhor matar os menores primeiro, velho. É, né? Os menores quanto. Passou no fogo. É melhor matar as meninas, né? Aí... Os caras estão surpresos, ó. Perderam turno. Mas estão surpresos com a merda que a gente tá fazendo, velho. A porja boa ali, velho. O que que eu fico, velho? Porrada do caralho. Pô, você é um cara chulo, velho. Eu não fiz nada, velho. Tô aqui querendo bater no cara com a botinha prateada. Ai, meu Deus. Foi isso aí que fudeu a Playboy, Zanfa. É, então... Tá aí, né? É. A todo mundo amigo, velho. Agora sou eu e você, meu gostoso. Fala frota, obrigado pelo seu quarto mês. Isso. Ô, Vitor. A gente tá no modo que o combate é mais embaçado ou a gente tá jogando no médio? No mais difícil, velho. No mais difícil? É. Ah, então tá de boa. Eu não sou mago, sou bruxo, moreno. Que que é isso, Jabu? O que você tá fazendo? Ele te protegeu por bem e por mal. Nossa, parabéns, velho. É, eu falo... É o golpe da MPB, né, velho? Meu Deus, eu vou morrer pra caralho. Vai me dar um hit kill, olha lá. Hit kill, tal, 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 tal. Metralhadora alemã ou de Israel? Estraçalha anão, que nem Patel. É ele, é ele. Tem diferença de mago e bruxo. O mago foi magia, bruxo faz bruxaria, caralho. É isso. Um é neutro e o outro é na estrela. Eita caralho. Ô, Vitor. Vão bater nos mais fraquinhas, tem a siena aí do seu lado. Eu tirei o movimento dele, viado. Não, legal. Vão bater nos mais fraquinhas aí agora. Bora, né? Daqui a pouquinho, tá? Mano, é muito bicho que vai jogar agora, velho. Cadê a galera aqui da porra da caverna? O Oli e o Hugi. Não vai jogar não. Olha, estraçalha anão, que nem Patel. Ô, Jabu. Mais um Guinou José. Ô, Jabu. Isso aí é tudo culpa do Zanfa. Ó, olha lá, lá vem ele, ó. É tudo culpa do Zanfa, ele tá com fogo no cenário todo. Ó, flau, flau. Ó o anão. Eu não sei se o Jabu é paladino ou cerâmico, porque o bicho fica bonitinho no chão, velho. Posso ter que chamar ele de Porto Belo agora, Zanfa. Oi, burro. Bicho, cura aí, Bicho. Olha esse bruxo que não acerta nada também. Oxe, mas eu tô vivo. Vai ficar de longe e não vai pra pancada? É claro. Quem escolheu ser paladino? Não é possível não, velho. O Ralf é paladino. Ah, meu Deus do céu, velho. Vamos lá. Bora aqui, Elizabeth. Vamos aqui. Bora, Luzardo. Pela cor dele, ele é polido. Polido demais. É, polido que só apeste. Ah, p***. Bate nele, Zanfa. Aí, aí, ó. Cês tão sentindo o cheiro do reload de Santelmo? De Santelmo? Faz tempo. Tava tudo bem, velho. Tava tudo bem, velho. Tava tudo bem. Mesmo que o Rito veio aqui, velho. Tava tudo bem. Uma garrafa no chão, velho. O bicho veio embora, né? É amigo. Tralhadura alemã. O de Israel. Estraçalha o gancho igual papel. É, pois é. É isso aí, Capitão Gancho. Empurre mesmo com arco na mão. Vai dar certo em sua p***. Ele não me curou, não me ajudou. É isso mesmo. Bateu o arco. Vou levar a porta do lado aqui. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Eu fui lhe escutar, vojabu. Eu fui lhe escutar. Pra você prestar atenção na p*** do jogo. Inventar com essa no b**** aí, ó. Boa. Ei, velho. Ei, ei, ei. Que merda, velho. Que tanque. A minha página tá voa. Aperta f5 aí pra mim, por favor. Olha esse anão aí também. Meu jogo tá voa. Aperta f5 aí, na moral. Ué, é doido, p***. Vídeo, dá um reload aí, Vídeo. Na moral, Zanfão, não joga aquela porra manhã, velho. O que, véi? Mandei um aí só, mas não vai dar pra fazer nada, não. Dá um reload aí, Vídeo. Rapaz, ele tá sem zap. Tem um, 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 um. Um de cada um. É um. Ai, 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 ai. Pois é, Darkness. Quem diria, né? Eita porra. Esse cara aqui, ó. É moral, velho. O cara acaba saindo de novo. O cara leva os cara pro tondo, velho. Cê é do caixão do carai. Sua, sua, mano. Ai, meu deus do céu. Eu falei, cê vão jogar no difícil mesmo? Cê vão jogar no difícil mesmo? Cê vão jogar no difícil mesmo? Cidadão, José. Vídeo, Vídeo. Aquele F5 aí dos irmãos, p***. Vocês vão jogar no difícil mesmo? Por hoje deu, tá? Não, calma aí. Não, por hoje aqui deu. Não. F5 aí, vai ter F5. Tá, Vídeo. A gente tá brigando ainda, Vídeo. A gente tá brigando, p***. A gente tá brigando, p***. A gente tá brigando, cê tá maluco? A gente nem se curou da última batalha. Ganhou o dia, né, Tony? Eu não vi ainda não. Não, esquece isso aí. Eu posso ir lá pra pancada. Eu posso ir lá pra pancada. Se a gente terminar esse jogo até dezembro, eu já tô feliz aí. Você viu o tanto de missão que tem pra fazer? Ah, no quinto dos infernos. Eu vou aqui pelas costas de novo. Calma, up logo comigo. Cara, eu peguei muita merenda, velho. A gente pode, sei lá, tentar ir embora. Tá, tá, tá. Não, não vai. Você decide. Vai, vai capitão. Decide aí. Na verdade, capitão. Vamos fazer logo a sua missão lá. Vamos fazer a sua missão da sereia, dos meninos, não sei o quê. Tá. Então pera aí. Um segundo. Pega água. Entendi. Mas o pego, eu tô de longe, ô Luciano? Pra mim eu tô gostando de usar o arco, velho. Não tô rindo nada não, tá tranquilo, meu amigo. Eu tô mesmo aí. Não, curti o mestre lá muito de classe não. Eu tô tomando o cu multi-class. Pô, mobilizar é só... O que que tu tá fazendo, velho? Não, o que que você acha? Ele já... O que que você acha, burro? Fala pra mim. Olha o que apareceu ali no... Sussuou a dança. Falhou no teste de esconder contra a hiena. Agora sou eu, você, meu gostoso. Fala, gringo. Obrigado pro vigiar do terceiro mês. Obrigado, meu gay. Tamo junto. Obrigado pro seu vigiar do terceiro mês. Na verdade, ô Nexil, é que o... O Neco, ele achou um arco e tá aí, né? Não é a especialidade dele, ele tem que bater. Mas geralmente ele tá longe, porque os caras começam a briga errado. Oh, eu vou vim só até aqui. Ninguém faz merda, hein? Ninguém faz merda. Por favor. Deixa eu descansar, Zata. Eu vou, vamo. Vou descansar. Eu só vou ver o símbolo. Oh, esse símbolo. Com sangue. Vou conseguir... VITO! Tá bagunçando, velho. Foi mal, Fiat. Não resisti, não. Aham. Foi mal, é. Tá. Agora vambora pro acampamento. Agora sou eu e você, meu gostoso. Ok. Isso. Acampamento, né? Ok, ó. Obrigado pro seu teste. Vamo descansar. Não vou nem mexer em nada ainda não, porque... Tá complicado. Tá bagunçando, mano. Vou ter que estudar. Aí... Estudar é foda. Tá bom. Foda esse bonequinho de hoje aqui. Quente. O Lord Farquaad aí do Jack, né? Tome de pijama. Faz que foder, velho. Que foda. O boneco do carro, pô. Eu fui, pô. Não tem que comer hoje a boa. Não tem nada não. Ah, velho. Que porra, velho. Ah, eu não sei. Eu acho que eu vou começar essa semana, velho. Bora? Eu só tenho 35 de comida, velho. É pior que... Esse aí é de todo mundo, não é não? É, então fodeu aí, viu? Só é descanso parcial. É, eu falo aí, pô. Vai fazer o que aqui, Marcelo e Gustavo? Tá dando umas travadas feias mesmo. Tá, tá. Pior que tá mesmo. Mas, Florento, eu só sei que eu queria saber de build e viado. Aliás, o Factory Life, pô. Aqui não dá pra comprar poção, não? Ninguém tem. Não tem nada aqui, não. Não, o Factory Life é um teaser disso aqui até ter avessado, pô. Bora, vamos lá, Zanf. Qual é a calma? Vamos, vamos, vamos. Tá, calma. Tem que ter calma. Uhum. Tô falando com a mulher aqui, rapidão. Por quê? Tá falando o quê com elas, Zanf? Por quê? Eu vou me curar aqui, que... Cara, foi o cara que escolheu aí, né, Rick? Por que que você usou HP, véi? Por que que a gente não curou? Se a gente dormiu... Porque não tinha comida o suficiente, véi. Mano, que não tinha comida, eu arrumei 45 quilos de comida. Então você que tem que dar play, né, véi, no acampamento. Ah, não. Não tem condição de trender assim, não. Mas a comida é pra todo mundo, não? Sei lá. Eu acho que a comida é dividida em todo mundo, não? Mano, olha quanta comida que eu tenho aqui, ó. Vinho, laranjo, linguiça de porco seca. Então qual que é pra dormir, você? Olha, salamão, salaminho, linguiça de picanha de porco. Tá ligado? Picante, na verdade. Salamo. Queijo. Ah, foi... Eu gastei tudo que eu... Então eu gastei do meu. Ah, eu vou jogar tudo na minha mochila, no aberto aqui, pra ver se... Vocês conseguem pegar da minha mochila. Bicho, falta quanto de HP pra tu? Não, tô dizendo que tem que sair daqui pra curar. Já sai já. Não, mano. Não, pô. Então eu vou sair. Já tá curado, Vitor. Ó, o Luiz falou, pô. Todo mundo cursou a merenda e todo mundo tem que ter 80, pô. Mano, ah, então é porque os outros não tem, eu tenho merenda pra caralho. Então, então se tu tinha merenda, então por que tu não ficou topado? Ei lá, uai. Ele anda aqui, uai. Tá salami, tá de... Ele encontra item, Vitor. Eu nem descansei, nem recuperei minhas magias, nada. Não, isso aí de dormir tá errado, né? Não, isso aí tá muito errado. Provavelmente o... Minha carga de juramento também não carregou não. Provavelmente. Provavelmente o Vitor tá fazendo alguma sacanagem aí. Caralho, velho. Eu tô esperando que eu cheguei agora, velho. Ele deixa a noi tomar no cu, velho. E como ele é o chefia, ele é o único que controla a dormida, velho. Né, não, Zé? É. Não tem como eu controlar a dormida aqui, ó. Escolher... Tem que tá todo mundo aí. Aí você tem que... Você tá no acampamento? Ah, vamos, vai. Tá, e aí? Agora vai lá e você coloca pra dormir. Tô... Ir pra cama. Isso. Sim, dei sim. Outro jogador está selecionando. Tá, agora apareceu pra mim aqui. Então, Zanfa aqui tem que dar comida, pô. É. Seleção automática, Zanfa. Vai dar 80. Seleção automática. Deu 80 e tantos aqui. Pronto, vá. Descanso completo. Quem puxar a cama é que dá comida, pô. Isso. Agora tá entendido, pô. Agora não é curou. Vitor é que é burro. Tô falando pra vocês. Mas por que que eu sou burro? A gente vai lá... A gente vai lá, deita na cama com fome, cagado, sem banho. Acorda tudo cagado, com fome, sem banho. E acha que dormiu. Toda vez. A gente vai lá, à toa, fazer isso. Tem suprimento aqui. Tem suprimento aqui. Vocês querem que pompe? Não, não. Agora... Tem um moleque aqui que tá comigo. Tem uma quest aqui, marcada. Veja aí qual o nome da quest. Um, dois, três. Enfrente os paladinos. Enquanto isso, o menino tá lá, morrendo. Não, vai matar os paladinos não, né? Eu não posso matar os paladinos. Lógico, pode. Eu vou quebrar o juramento. Que juramento? Você mata a criança. Você fica vendo o troll transar, velho. Você é uma pessoa completamente viu e nojenta. Lata de leite. Lata de leite aqui, ó. Comida aqui. Pessoa baixa dela. Você é uma pessoa viu e nojenta, velho. Lata de leite, Zaf. O cara quer meter que ele é um porra de um paladino. Eu não consigo alcançar, Zaf. Tá pequeno, porra. Vem aqui alguém. Timei. Não, tu não puxou briga não, Victor. Tu não puxei não. Tem uma... Pessoal, ó. Aqui comigo tem uma quest chamada Casse a Ímpera. E aí? Mate os paladinos aí. Ajuda aqui, Timei. Porra, é uma da quest principal é ela, porra. Timei. Morri não, viado. Eu tô desmaiado, velho. Não, eu não vou ajudar aí não. Não, Victor, tu fez o quê, velho? Negócio cai em cima de mim, velho. Conseguindo, conseguindo viagem. Conseguindo viagem. Não dá pra ir lá. Ele morreu, velho. Eu não vou lá, não. Se eu for lá, eu vou roubar ele. Se eu for lá, eu vou roubar ele. Não, vai lá e rouba, velho. Mas vê se tem lá. Pegando aqui, ó. Tem queijo, batata... Calma aí. Não, 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 não. Ah, ele deu um reload, velho. Ai, velho. É o pai, velho. Pra mim. Ele rindo. Olha ele rindo de canto feito com uma rapariga. I, I, I. I, I. I, I, I. É um fiota de povo, porra. I, I, I. O meu time não queria me ajudar, porra. Eu nunca faço culpa, não. Quando eu faço, o cara quer me deixar. Aí daqui a pouco... Ai, daqui a pouco... Ai daqui a pouco um anão morre. Ai, ia morrer aqui, time. Me ajuda aqui. Ai, que um mar no cu, porra. É, e eu pedi pra ajuda, Vitor. Uma vez. Porque aconteceu um trem sem querer. É. Uma vez eu pedi reload. É fofinho, velho. É 37 vezes por dia. Sai, Catita. Consegui. Nessa caveira aqui de baixo é onde começa aquela quest dos lobos, tá? Pra gente salvar os caras. Ah, deve ser, velho. Essa aqui eu já lutei. É, agora você percebeu, né? É, deve ser. É aqui, ó. Pegou as latas de leite aqui, ó. Não, velho. Tô pegando batalha. Tô pegando as latas de leite aqui, Vitor. Pega as latas de leite aqui, Vitor. Pega as latas de leite aqui, Vitor. É comida aqui, ó. Vai lá, velho. Tem um batalha em leite, em vez de gente fazendo merda, sabe? Pega aí, Vitor. Pega lá, Vitor. Pega as suas pistas aí. Na criminalidade. Pega aqui na perota aqui, velho. Ah, beleza. Olha lá, velho. Não vou descansar, não tiver comida lá. Ai, não tenho comida. Ai, não tenho comida, velho. Não é como sua mãe. Precisa disso, velho. Caralho, é um fogo nervoso. Ô, Vitor, guarda sua arma aí, Vitor. Deixe-me cuidado. A gente não lhe não me inspeis. O que a gente está dizendo? Oi, Vitor. Cadê você? Você entrou? Tem jeito aqui? Isso iria preocupar ele? Tem! André, André, André. Comerciante aqui, Cirel. Cirel, Banan. Eu vou entrar aqui na casa para conversar com o povo. Entra, Vitor. Entra, entra. Entra, fala isso aqui Zé vei, qualquer coisa da reload Estão falando comigo aqui ó O cara chegou a gente para te aquecer lá vei Aquece com ele aí vi Olha aí, vem cá, vem cá Para ver, dê o cu a ele também Esse bicho aí vai te matar vei Olha lá a barda aqui em cima Doutra Ai tu brigaria Doutra Esse cara ta com quem aí vi Qual é a ideia aí? Se cai do bem, se cai do mal, o que a gente faz? Rapaz, eu to vendo aqui ainda Deixa eu ouvir sua conversa aí Com licença Nós tínhamos sorte de sobreviver nosso encontro com ela Ela quem, porra? A absoluta Diz que beleza Bota o quarto aí Bota o quarto aí Eu vou pegar a espada e vou mandar ele se foder Eu dizia isso, pega a espada aí Pega a espada vei Pega a espada aí Vamos acabar com essa parada aí Fala que a única cabeça que vai rolar é a vida Pegou a espada? Pegou a espada? Pega a espada Pega a espada Não deixou nenhum cara que terminou de falar 大iana Ele terminou de falar aqui ó Calma Terminou de falar, ele aí ó Terminou de falar por vê aí é o homem que o carro vem por cima Errei Errei de novo Eita Tá baixo O boneco tá dançando micareta Ele fica pulandinho Ah, isso é smite né, bota mais um D8, se não me engano, é dois né Aham É bom, é bom A turma mescla isso aí com marca de guerreiro, tá legal Tem que botar o Vendetta primeiro, não, já vou É isso aí, esquece o detalho Primeiro tem que marcar e depois pancar Esse Vendetta é só... Qual é o que tu tem que marcar? Tu marca o maluco e tu rau, arranca tudo Não é o Vendetta não, é o... Ele é tipo o bárbaro que ataca primeiro e depois usa fulho Marca do caçador Ele tá sangrando, na hora dele começar ele se fulho Eu fiz um esfulho ruim da porra Eu quero que eu não sou preso aqui Esse bicho, ele tá morto, ele tá contigo lá Fica aí, dog, vai entrar na briga não A gente chama o cachorro se ele não vai brigar, velho Morreu? Morreu Já luteou, Vitor? Lutei ele não Pode deixar que eu cuide dessa parte aí Eu vou jogar primeiro, Zan Não tenho visão séria Ah, do outro lado não consegue não aqui não? Por que a gente tá matando eles? Os caras querem matar o demônio Eu gostei, meu gostoso Almiró Vesky, meu amigo, obrigado pelo seu 26º mês Nem eu, velho Não entendi por que a gente tá matando eles não O demônio é a cárfera que ele falou, não é não? É, a carlache, viado Ela é do bem, ela é do bem, ela é do bem Era a cárfera? Era a carlache? É justamente isso, eles caem matar a cárfera, porra A carlache, caralho Pedro, obrigado pelo seu maravilhoso chumor Obrigado, pessoal Desce no primeiro, velho Esse raio chocante, velho Toma essa macada aí, velho Toma essa macada aí, velho Vai É, Zan Vai ter que vir pra cá e macetar, velho Mano, tem um cara caído ali dentro, velho Que nem um composão, velho Tem um cara morto ali, tem um baguete ali também, velho Tem um cara morto e tem um baguete, porra Só vantagem, viu Ô, ô, eita, porra Doeu, viu Ô, pequenino Tu tá ligado, vai ficar atrapalhando o caminho aí, né Não vou não Vai não Mano, tem uma pessoa aqui dentro, uma tal de cirérpio Mas ela apareceu já faz tempo, velho Olha aí, tá fugindo essa porra Que isso? Ih, paralisia infantil Paralisia, viu Caralho Paralisia infantil Jabu, meu irmão, esconjuda esse cachorro aí, porra Não, que ele vai ficar aqui em cima, aqui, tranquilo Porra, esse é um telhado aqui da casa Pra poder não conseguir ver nada Tá no meu caminho, porra Eu não posso pular em cima da caixa, sério Porra, esse é um telhado, velho Eu não consigo ver nada É pequeno, você não consegue levantar o Zan Você não consegue levantar o pescoço, não Corra, meu irmão, levanta o pescoço, velho Vai se machucar, Ivor O quê? Porra nenhuma, vai acabar com a banda porra Meningite? Como é que é, bicho? É, meningite, você não consegue mexer o pescoço pra cima e pra baixo Luciano Porra, eu não sabia não disso não É, e se você sentir dor pra mexer o pescoço pra baixo Meningite Ih, olha lá, ó Errou, eu sou bom Ela vai seguir fugindo, né, velho Porra, dura nove turnos a paralisia, velho? Talvez mais A mulher tá em cima da caixa, pô Quebra as caixas, pô Pra cair, se fuder É bom, Globo, é bom Eu gosto Olha o jabu da micareta lá, ó Olha aí, velho Como é que tu tá paralisado? Ela tá te errando, velho Negamo de o doido Quantos turnos vai ficar paralisado? Um monte, jabão O zanzão Nove Nove Eu não queria matar a comerciante, não Mas já quer pra matar, né Quem é a comerciante? É a Cirel? É Caralho, aí é foda, velho Ah, foi Dá pra conversar com ela ainda, hein Como é que vai pra conversar com ela ainda? Não, mas vamos tentar Falar com os mortos Não consigo chegar aí, não Ih Tá bom, então Queira que ela tá chegando, hum Por que tu tirou o escudo da fé pra botar a marca do caçador, jabu? Ô, Javu Pelo amor de Deus Foi eu, não Foi tu, ué Não, tu dei a marca Você não pode ter duas concentrações, não, jabu Eu não dei nada nela, não Tu tava com o escudo da fé, danado Bota o cachorro pra mim a subir daí, jabu Vou melhorar a paralisia Não dá, não Pois é, o cachorro tá lá quieto Achou o morde ali, atira a paralisia Eita, cara Ela tinha coisa boa pra vender pelo menos? Tinha Tipo o que? Negócio de flash aí Flash? É Pô, velho Mais uma campanha que a gente não vai saber de nada na história Eu não tô entendendo nada na nossa principal managüete Eu só sei que a gente... Eu só sei que a gente... Nossa Morreu? Eu me salvei, não morri não Mas mentira, eu dei versão face-goal no Flamengo Pula o cachorro Pula tudo do cachorro O cachorro não pula? Ah não, velho Como é? Pega aqui Pega aqui Tem algo bom aqui, eu espero Aí, ó Caralho, bura Robô foi tudo Meu irmão Meu irmão O cara não tem nada, pô Pegaram a espada do cara Não deixaram nada, velho Aham A espada ele dá o que, hein, Jabu? Dá nada, não Oxi, por que, Jabu? Tô upando meu nível, Victor Fala comigo, não Não Tem malçapão aqui, velho Véi Véi, tira esse cachorro de perto de mim Que isso que eu tô murno aí, velho Ué, a vendedora tem o que, hein, velho? Batata, cenoura aqui Linguiça Ela tinha linguiça Tomate podre, sabe? Ah, nem é, velho Ó a baguete aqui, ó Peguei na baguete Não vai acontecer o bem-minho da guerra não É, ó Espada longa Brabíssima aqui, ó D10, ó Cadê? Preficiência Tá dentro desse caixote aqui, ó Na minha frente aí Eu vou nem pegar, ó Esse caixotão ali Espada longa Peguei aqui Ó, picareta de guerra Pega aí, na hora que você morrer Eu vou roubar a minha Não sei da nada Você sempre vai cair, velho Sempre Não adianta você tentar, velho Agora é sempre o vídeo aqui Agora é sempre o vídeo aqui